Andava descalça pelas ruas, comia a vaga da maravilha, sugava o mel escondido nas flores... Um sarau com leituras de obras de Castro Alves e intervenções musicais celebrou o aniversário de 172 anos do poeta. A homenagem aconteceu na Biblioteca Jurací Magalhães Júnior, no Rio Vermelho. Trazer a poesia, depois trazer aquele grito de liberdade de Castro Alves, eu acho que é uma coisa da maior importância, realmente. Todo ano nós fazemos essa homenagem e convidamos alguns poetas e poetisas, escritores, para homenagear o nosso grande poeta brasileiro. O público presente foi formado por idosos do Centro de Referência e Atenção à Saúde do Idoso. Isso traz um benefício muito grande num processo terapêutico, que vai além das abordagens que são feitas na unidade. E eu sou um aluno aplicado, praticando o aprendizado, que a vida encarregou de ensinar... É ok, portanto, rosca, O que é isso?